Tem um bocado aqui. Elas são emprestadas. Leva e traz de novo. Seu Sebastião se lançou num novo desafio. Começou a arrecadar material de construção para reformar barracos e levantar casas para os moradores. Já reformou sete moradias e está ajudando a Flávia a construir a casa onde ela vai morar com os três filhos. Sebastião aqui ajuda a comunidade como pode, sem poder. Com telha, com fio. Ele, para mim, é mesmo que ser um pai. O catador precisa de doações para bancar as despesas. Aos 72 anos de idade, seu Sebastião sabe que a solidariedade não para graças ao maior patrimônio que ele tem. A honestidade é a maior riqueza. Se a gente ganha para dar, a gente ganha para dar. Quando a gente tem a honestidade, o povo confia. Se o povo confia, é em cima da honestidade. Se o Sebastião, o senhor assim me emociona, o senhor é uma inspiração para muita gente. Olha, o Via Brasil, o programa com a cara do nosso país, fica por aqui. Se você tiver críticas, comentários ou sugestões, não deixa de entrar em contato, tá? A gente encerra o programa com imagens de criações artísticas feitas com material reciclável e cheias de criatividade. Beijo e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oiê, bom dia! Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Reparou? Na nova iluminação aqui do nosso estúdio? É, tá com uma luz verde, né? Eu também, aliás, coincidentemente vim de verde. E você sabe por quê? Porque hoje, dia 27 de maio, é o Dia Nacional da Mata Atlântica. Essa data lembra a luta pela preservação e resgate de um dos principais biomas do Brasil, um patrimônio nacional. A gente vai mostrar um exemplo de preservação da Mata Atlântica, que também gera renda. Bora ver como será? Como será o açaí da Mata Atlântica? Ele é o fruto da palmeira jussara. Com ele, dá pra fazer essa delícia aí, o jussair. A gente vai mostrar um projeto que ensina agricultores do interior do Rio de Janeiro a fazer a exploração sustentável do produto. Samba, maculelê, TNT, candomblé, fatapá, abadá, são várias palavras de origem africana que fazem parte do nosso vocabulário. Como será viver numa cidade que ainda preserva as suas raízes ancestrais? Pois é, o Expedição Urbana está aqui, na capital da Bahia, pra desvendar a magia de se viver na cidade mais negra do Brasil. Salve, Salvador! A Nicole está em dúvida sobre qual carreira seguir. A gente a levou pra experimentar três profissões. Biomedicina, enfermagem e biologia. Como será que ela vai se sair? Qual vai ser a profissão escolhida? A decisão a gente acompanha aqui no estúdio. Imagine se você é um aluno de qualquer lugar do país e queira pedir uma atividade diferente pra sua escola, uma palestra ou algo fora do currículo. Agora, imagina se você é um voluntário, e quer ajudar a realizar esse pedido. Pois agora tem um site que junta as duas pontas. Anota aí, é o Quero na Escola, que a gente vai mostrar pra vocês. Como será que funciona a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, um sistema prisional focado na reintegração dos presos na sociedade? Aqui os presos são chamados de recuperandos, e você vai ver como é que eles se preparam pra voltar à liberdade. Aqui entra o homem em delito e fica lá fora. Esse é o lema do lugar que a gente vai conhecer agora. Dá só uma olhadinha nestas imagens aqui. Elas poderiam ser de uma escola, um alojamento, um local de trabalho ou até mesmo de lazer. Mas não são, não. São de um presídio. Só que não é uma prisão qualquer. É uma das unidades da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC. Um sistema prisional focado na reintegração dos presos à sociedade. O Alexandre Henderson foi até a unidade de Itaúna, em Minas Gerais, pra mostrar pra gente como é a vida dos detentos desse lugar. Cometer um crime, ser julgado e ir pra prisão. Sua vida agora é atrás das grades. Coisas que pareciam tão simples como voltar pra casa no final do dia acabam virando um sonho a longo prazo que só vai se realizar depois que você cumprir a sua pena e pagar pelo crime que cometeu. Mesmo sendo uma dramatização, eu fiquei muito mal só de imaginar o que a prisão pode representar na vida de um ser humano. Com certeza, o crime não compensa. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem cerca de 654 mil presos. É a quarta maior população carcerária do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. A crise nos nossos presídios revela um sistema carcerário desumano e ineficiente. O Brasil tem cerca de 60 mil presos. 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 O Brasil tem cerca de 60 mil presos.